Fala aí meus amigos, eu sou o Flávio Guitabase do canal do Sefaz Aqui Não Paga, ó, quadro abstrato feito pela minha esposa, muito lindo, muito fácil de fazer, reaproveitando o seu quadro velho, nós fizemos essa coisa, gente, de acordo com a nossa sala, então a gente achou bem legal, olha, ela tá assinando aí, então preste atenção que é muito fácil, gente, olha, vai retirar a tela, vai passar aí, né, uma camada fininha, né, de branco, tinta acrílica ou tinta óleo, eu não sei qual que você vai usar, mas as duas dão certo, pra quem for usar tinta PVA e tinta acrílica, gente, tem que fazer esse esqueminha aí, ó, água, né, 50ml de cola cascores ou outra cola branca, né, um pote de coalho, tá bom, mexe bem até ficar bem homogêneo, tá bom, ela vai ficar bem cremosinha, então é, não tem como você errar, tá, meio copo de água, 50ml, mais ou menos, 50ml de cola, né, e vai mexendo a tinta aí, PVA ou acrílica, tá, gente, olha agora, preste atenção que é facinho, ó, você vai colocar um pouco e vai colocar o seu corante xadrez aí, ou de outra marca, tá, o detalhe é o seguinte, a cor que você quiser, você pode fazer, então nós optamos por essas cores aí, porque que a gente achou legal pra nossa sala, tá bom, então nós pintamos a nossa moldura de branco com spray, né, e nós pintamos esse meio aí fazendo essa técnica, então não tem como você errar, o tipo de desenho é você que escolhe, então como é pintura abstrata, gente, você pode fazer tipo a espiral, você pode deixar escorrer pelo lado, tá, se você quiser fazer, né, tipo assim, em gominhos, né, em pedaços com essa tinta, você também pode fazer pra dar um efeito legal, né, nós pintamos só esse centro aí, tá vendo, então só colocar a tinta no meio, né, e você vai jogando a branca e vai jogando a tinta que você quiser, tá bom, não tem como errar, se você for usar tinta óleo, não precisa colocar água, tá, meus amigos, é só colocar a tinta óleo e o corante, fica muito mais bonito, outro detalhe seguinte, você vai, vai, depois que você fizer todo o processo aí que você vai ver no vídeo, deixa secar no sol, tá, é, é, bem alinhadinho, né, pra deixar escorrer, e quem quiser usar um verniz por cima vitral, né, ou então um selante, você pode usar pra dar um brilho, tá, nós também optamos por deixar assim, mas você pode fazer também essa técnica, pode passar algo pra dar um brilho na sua moldura, tá bom, então curta aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal no YouTube, a gente tá no Facebook aí, no Aqui Se Faz, Aqui Não Paga, Reforma Decorações, é um grupo muito legal, né, tem muita gente boa, e faça parte disso aí, tá bom, valeu, um abraço a todos. E aí 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 Amém.